Música 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 Tudo bem? Hoje eu trouxe vocês para conhecer um lugarzinho bem bonito que eu vi na internet e quero que vocês vejam justo comigo se chama Vila Lande aqui na Viterbo e eu espero que vocês gostem do passeio do passeio do domingo fica ligado Música 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 Oi gente, hoje o dia está sendo assim, vocês estão vendo aqui atrás, é o início da entrada da Vila Lâmica. Eu espero que vocês gostem dessa minha aventura, desse meu passeio de domingo que eu amo. Vila Lâmica 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 Vila Lâmica